Tiguan TSI, irmão, turbão mesmo, envelopado pela Autaq com uma cor única, é a única no Brasil, de aro 20 suspensão a ar. Essa combinação funciona? Um carro com puta rodão, suspensão a ar e esse turbão? A gente vai descobrir hoje. Então, bora pro vídeo. E aí galera, tudo bem? Primeiramente queria agradecer pelo convite do Rodrigão, canal Dub Brasil, é uma honra estar aí. E eu sou o Luiz, mais conhecido como Luiz Virando o Jogo, sou da Zona Norte de São Paulo, amante por carros e um Volkslover por natureza. E hoje eu estou com uma Tiguan aí que começou com um sonho e eu estou realizando aos poucos aí vários desejos nela. Cara, não envolve o carro, mas qual vai ser a verdade do Virando o Jogo? Deu uma puçada no seu Instagram, já aproveita aí que está no vídeo. Então, Virando o Jogo, Rodrigão. Cara, eu, uns três anos atrás aí eu estava descontente com o modo que eu estava vivendo e eu falei, cara, eu vou virar esse jogo aí. Eu trago pra mim e pras pessoas que me acompanham lá que é possível você virar o jogo da sua vida em qualquer situação que você está, que você estiver descontente. Só depende de você, então o meu lema aí é virando o jogo e transbordar isso pra outras pessoas. Sensacional. Vamos lá. A gente está falando de uma Tiguan. Ela é 200 ou 211? 200. 200. Isso. Você faz muito tempo que está com ela? Peguei esse carro em junho. Junho, não estou com muito tempo não. Nem seis meses ainda. Nem seis meses. E galera, ainda quase não andei no carro. Estou montando ele aos poucos aí do meu gosto, mas eu estou bem contente. Qual é o uso do carro, mano? Final de semana. Eu tenho um carro de daily, então é meio sexta, sábado e domingo eu começo a usar ele. Não é dia a dia, não. Está chamando a atenção, né? Acho que um pouquinho. Não sei se a intenção que eu queria era essa, mas está chamando a atenção. A galera tem as duas balanças. Os puristas... Meu Deus, é SUV. Para quem pegou esse SUV para baixar? Carro de baiano, Space Fox. Já tem um monte de apelidos. Space Fox. Quando ela baixou, ela era preta ainda, estava parecendo um Gol G5. Aí eu apelidei de G5 bombado. Mas agora já está parecendo o Space Fox. Quais carros você já teve legal? Ou esse é o primeiro tipo diferenciado, assim? Cara, eu já venho numa batalhinha aí uns aninhos. Eu casei e fiquei uns cinco anos sem um carro montado. Mas eu tive meus xodós. Tive uma Paraty Bola, quatro portas, era xodó. Tive um Golf GTI prata, duas portas, de BBS, também meu xodó. Tive um Jetta 2.5 champanhe. Tive uma Passat B6, VR6, mas não consegui montar, mas puta carro. E agora eu consegui montar a Tiguan e era um desejo que eu tinha. Tive um Bora Vermelho. Eu esqueci do Bora Vermelho? Tive um Bora Vermelho. É, é Vox Lover Raiz. Vox Lover Raiz. Tive um Bora Vermelho, era bonito. Então, vermelho, sou suspeito para falar igual você, Rodrigão, mas eu gosto de vermelho. Eu tenho uma paixão para o carro vermelho. Eu tenho uma paixão para o carro vermelho. Eu acho que deixa o carro mais rápido. É, relâmpa alguma cunha. O Bora era... É, carro de corrida. Então vamos lá. Em seis meses, cinco meses, né? É. Você não conseguiu andar com o carro e vai falar o motivo. Tirando a parte mecânica, né? Que você precisou fazer. O carro era preto, certo? Você envelopou pelo Autark e de vermelho. Correto. E não dá para ver que é envelopamento. Tanto que eu perguntei antes de saber que é envelopamento. É, galera. O trabalho ficou sensacional. Eu queria agradecer a Dragon Envelopamentos. Fez um trabalho sensacional. E eu estou com o carro praticamente seis meses. Não andei muito. Mas tem um ditado de um amigo nosso aí. Fala toda a realidade. Ela foi sonhada. E eu sonhava com a Tiguan, com as rodas que ela está. Sonhava com esse farol que ela está. A cor, eu fiquei meio indeciso entre azul e vermelho. Mas azul já tem desse modelo. Eu falei, cara, eu vou para o vermelho. Até para combinar com os apliques. Tem os apliques pretos. Então eu falei, acho que o azul não ficaria muito. Então eu peguei o carro. Correi atrás de roda. Tinha colocado umas rodas de Mercedes. Não era essa. Porque roda 19 nesse carro não fica... A caixa é muito grande. Não fica legal. Então as rodas que eu queria desse modelo. Só achava 19. Aí comprei... Da Tiguan Summit R-Line. Que só saiu na gringa. É dela mesmo, dessa primeira geração. Não, é dessa primeira geração. As que tinha no Brasil para vender são poucas. Era só 19. Então 19 na caixa de roda ficava pequena. Aí achei umas de Mercedes. Com preço acessível, pneu bom. Foi essas. Aí montei primeiro com ela. Foi para Castor Suspensões. Fez a suspensão. Voltou. Fiz uma revisão preventiva. Fui aos faróis. Achei os faróis. Levei para a Lantec fazer a instalação. O farol também é da R-Line ou é um modelo personalizado? É um modelo importado, mas não tem para esse modelo. Ele é do modelo das novas, que os caras chamam de 1317, que é as mais quadradinhas. Que é essa versão com os LED em U, né? É... Só vem na nova. Nessa versão ela não tem. Só tem... Nessa versão ela só é projetor com xenon. Mas eu olhava no YouTube e jogava lá. Tiguan com DRL. Aí vi algumas perdidas, mas montada nunca tinha visto. Fiquei procurando. Falar uma coisa para você, Rodrigo. Eu acho que tudo era para acontecer. Os faróis achei no sul, mandei vir. As rodas achei no sul, mandei vir. E eram umas coisas que... Vai ter que mudar para o sul, cara. Eu tenho que mudar. Eu tenho tudo para as peças lá. E essas rodas, 20, pelo que eu também tenho conhecimento, não tem outra que eu tenha conhecimento. Porque só tem 19. Então, chegou, estava com suspensão, estava com as rodas, estava com o farol. As rodas de Mercedes, só faltavam essas rodas. Instalei as rodas e depois eu falei, meu, o carro é preto. Eu odeio nada contra a cor preta, mas eu não gosto de cuidar do preto. Falei, precisa ser outra cor. É, aí eu peguei e optei pelo vermelho. Material da Autark aí. E estou muito feliz com o resultado. Então, você já falou de pneu, roda, farol que não tem. Tudo exclusivo, a cor que não tem a Tratiguan. De motor, que você ainda não mexeu. Mas o que você quer mexer no motor? Quero fazer um Stage 2, bem conservador, para melhorar a resposta do carro, para ficar mais esperto. Falam que o consumo melhora, eu também vou fazer. Tem uma receita que eu não sei se você conhece essa, Rodrigo. É E70. Você consegue andar com 60% de etanol e 40% de gasolina. É um remap que os caras fazem, chama de E70. E o carro não precisa trocar bomba, bico. E ele aceita andar com 60% de etanol e 40% de gasolina. Eu acho que eu vou fazer esse, para fazer um teste. Mas aí de motor seria isso. Um Stage 2. Falam que esse câmbio é Tiptronic, não é DSG, né? Pecado não vir do DSG. Fala que ele não aguenta muito torque. Então, vai ser bem conservador mesmo. Onde você é câmera no painel aí? Cara, eu comecei a me aspirar em YouTuber aí. Galera que quiser acompanhar, tem todos os passo a passo da montagem do carro. Meu canal é Luiz Virando Jogo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Essa aqui é a versão mais top? Porque tem o teto e tal, né? Ela só não tem o Start Stop. Faltou o Start Stop, mas estaciona sozinho. Ela não tem o Start Stop e não tinha o farol de projetor, porque aí ele vem com um lavador de farol no para-choque. Essa ainda não tem. Problemas crônicos desse carro. Já teve algum ou já se encontrou? Problema crônico que falam que tem é a corrente de comando, que a Volkswagen nunca assumiu isso aí, mas o tensor dá pau. Então, a primeira coisa que eu fiz, fiquei com medo, fiz toda essa revisão preventiva, troquei corrente de comando inteira pela versão mais nova. Falam do Haldex, ainda não mexi no Haldex. Cortina de teto, mal desses tetos panorâmicos do Volkswagen. Soltar forro de teto, mal da linha Volkswagen. Mas toda a linha Vang solta. Crônico que eu ouvi é corrente de comando, bobina, que é dos motor TSI, bobina, bomba d'água. Ainda, graças a Deus, não tive esse pau, não. E som, mano? Você pretende mexer? Já mexeu? Rodrigão, som é uma coisa que eu tô caminhando. Eu queria fazer um ambientezinho. Tô tentando migrar pra um Apple CarPlay aí, pra ter toda a conectividade do celular. Estou olhando umas multimídia original ou da Pioneer, mas eu acho que eu vou fazer alguma coisinha, uma caixinha, um JBLzinho ali, algo bem ambiente. Qualidade pra educação. É, qualidade pra educação. Eu vou te falar, cara, é o que eu mais gosto. Eu acho que é o que mais compensa. Você montar um carro, um som da hora, mais forte, pra você ouvir. Sim, sim. Porque é foda, mano. Às vezes, até eu que gosto de som alto, já trabalhei no meu primeiro trabalho oficial, foi em uma loja de som. Cara, você tá no farol, às vezes, tá de boa. Tá no telefone. Chega um maluco ouvindo um funk no talo. Fala, filha da puta, velho. Você quer mostrar pros outros que você tá ouvindo. Ouve você, tá ligado? Pelo menos fecha os vidros, mano. Deixa lá pra você. Mas não, tipo, eu sou dessa brisa também. Tipo, monto o carro, um som top. Mas que dê pra você ouvir alto. Sem dúvida. Deixa o cara do lado, pra eu ver a música dele em paz. Eu já tive, eu tive um... Lá atrás, eu tive um Gol 1016 Turbo. E tinha um somzinho legal, eu sinto falta. No som, eu não montei mais nos carros, mas eu sinto falta, é bem legal, cara. Já tive somzinho ambiente. É gostoso aquela batidinha suave. Bom, rapaziada, como vocês sabem, a gente sempre grava um acelero com o carro logo depois. Apesar desse carro ser um motor turbo, é um carro que tá com a posição a ar, roda aero 20, não dá pra gente ter um parâmetro de velocidade nesse carro. Então, nesse mesmo vídeo, em um só, a gente vai dar um rolê com o carro pra vocês verem e também vai dar uma acelera noturna pra vocês ouvirem um ronco, porque tem... Você tirou o abafador, né? Tirei o abafador intermediário. Tá sem abafador intermediário, então a gente vai ver como é que tá rodando. Fechou? Então, bora pra dentro do carro. Mas antes, antes, curte mais uma produção top desse carro que merece. Em 3, 2, 1... Tirei o abafador. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cara, é seis e meio na cidade, assim, sem travar, né? Seis e meio. E é confortável, hein? Você passou na ponta de ondulação e o carro foi de boa. E retorna aqui à direita. Cara, você dá pau em muito carro, com certeza. Em fevereiro a gente vai gravar esse 0 a 100. E se você fizer esse 0 a 100, você ia pegar o primeiro lugar. É? Pegar. Só que eu não sei se tem radar aqui, cara. Eu acho que tem radar. E mais pro final. Já deu bem ganhar uns desais visados, já? Não andei com o carro ainda. É verdade, nem eu tenho tempo ainda, né? Quase que eu não andei. Ah não, o radar é do lado de lá. Ah não, tem aqui mesmo. Sejuntinho. Ai, aqui vai ter radar debaixo da ponte. Não, não, não. Debaixo de onde está? Debaixo do túnel da Avenida Europa? Eu não manjo nada aqui, mano. Eu vou de palá. Você mora razão na merce, né? É. Segue o fluxo reto aqui? Pode ir, pode ir. Esquerda, desculpa. Cara, de verdade, eu tô apaixonado desse carro. Mano, a troca de marcha é bem rápida. Você falou que o SUV não tá muito pra trás, não. Comparado a muito carro automático, igual o próprio Civic, mano. O Civic vai ser foda. O carro tá com... Ah, subidinha do repartidor. Ele não chega na pipoco na troca de marcha, né? Não. Ele deu um pipoco logo que hoje eu fiz. Ele deu um pipoco que até me animei. Pode ir, pode ir. Cara, o carro é muito gostoso. Quanto que ele peça, sabe? Acho que 1.600, tá? Nossa, ele é mais pesado que o G1. O G1 que é 1.350. Original, né? Você tá usando o carro só no final de semana pra dar o rolê de novo? Só. Que carro você usa pra dele? 207. Não dá exposto. É bom que é barato pra caralho o carro, né? E, mano, se minha esposa ligar, capotei. E aí eu falo, chama o seguro, sei lá. Tô nem ligando pra essa coisa. Aqui dá pra acelerar? Não, não. Ok, passadinho. Ó, você vê que ele ia dar uns pipoquinhos. No remap você faz, de boa. É, né? Então vai dar o pipoco, não dá a troca de marcha, mas dá a reduzida dele e faz. Ele vai dar um retrocessinho. Vai até lá em cima? Não, ok. Direita, esquerda, esquerda, esquerda. Tem gente que mete o gato aqui, mas aí tá cheio de carro, né? Não sei. Ai, cara. Eu tô ficando velho, coração. Uma hora da manhã já, tá vendo? Não, aqui é contra a mão, tá? Aí tem que entrar no posto. Tem que entrar no posto. Vai sair a direita. Aí a gente vai passar no túnel de novo. Aí no túnel dá pra acelerar bem. Depois do radar. Tem que ter uma reta maior. E essa luz de gestão aí? Ah, sem decidir, é normal de volts, né? Ou é o carvãozinho? Então, eu tinha colocado num... Não, mas foi antes do escape. Eu tinha colocado a gasolina num posto que não era habitual. Acendeu, aí eu pus num bom, que é o que eu apagou. Aí acendeu de novo. E de lâmpada é da porra do LED da placa. Ah, lâmpada não existe TSI sem. Todos, todos que eu já andei. Segura... Você não legalizou aí, né? Não. Você vai legalizar tudo. Roda a suspensão. Vou. Eu tenho um brother que faz, se você quiser, eu te diga. Ele tem que dar pra fazer. Pinto Deus, eu dei como despachante hoje. Pra falar a verdade. Eu não sei. Tem que adreta aí? Sim, viu? Olha, o bagulho é muito forte, velho O peso que tem pro taco motor original É muito tesão, velho Quero uma Tiguan Mentira, eu não tenho dinheiro pra isso não O dinheiro tá todo no SI Aí no Stage 2 você pretende parar Pretendo E ó, você tá acelerando O canal é a primeira vez que eu acelero esse carro Eu tenho medo de acelerar esse carro, mano Sério? Ah, não conheço o carro direito Falo, mano, você é louco essa porra quebrar, mano Ah, velho Cara, eu não sou muito fã de quem tem dó de lata, velho Não, eu não tenho dó Não, sim, deu pra ver Porque, mano, tem muito cara que monta o carro e não faz nada Falei, irmão, então não monta um carro, caralho Montar um bagulho na hora Ah, difícil quebrar, hein, mano Tem que moer pra caralho Mano, uma vez eu fui pra arrancada com o Jetta Fiz, acho que 14 passagens Na arrancada Peguei o carro, voltei, busquei minha esposa e fui pra praia E a suspensão, o que você achou? É sensacional Nem parece que é ar, né? Que é bexiguinha Não, o bagulho é confortável Você passa no negócio, tipo, ele não dá aquele chacoalhão e nem duro, né? Nem tava Nem parece que é bexiguinha, né? Apresenta E aí E aí E aí